Amigos e amigos, irmãos e irmãs, vamos à liturgia diária. Liturgia que é veiculada com a Palavra de Deus na Igreja Católica no mundo inteiro. Estamos no sábado 29 de dezembro de 2018, quinto dia da oitava de Natal. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. A primeira leitura é a leitura da carta de São João. Primeira carta de São João, capítulo 2, versículos de 3 a 11. Caríssimos, para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. O critério para saber se estamos com Jesus é este. Quem diz que permanece nele, deve também proceder como ele procedeu. Caríssimos, nós vos comunicamos um mandamento novo. Retificando, caríssimos, não vos comunico um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que recebestes desde o início. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. No entanto, o que vos escrevo é um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, pois que as trevas passam, já brilha a luz verdadeira. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, ainda está nas trevas. O que ama o seu irmão permanece na luz, e não corre perigo de tropeçar. Mas o que odeia o seu irmão, está nas trevas, caminha nas trevas, e não sabe aonde vai, porque as trevas ofuscaram os seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só quero adiantar a vocês, durante a liturgia, que hoje é o dia de São Tomás de Becate, mais um santo da igreja. Todos os dias, nós temos um santo, uma pessoa que viveu de forma santa, aqui na terra, e ao morrer, foi canonizado. Vamos ao Salmo 95, ou 96, se for na Bíblia hebraica. versículo de 1 a 2 a, de 2 b a 3, de 5 b a 6, e o refrão 11 a. Este é o refrão. O céu se rejubile, e exulte a terra. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bem dizei seu santo nome. Refrão. O céu se rejubile, e exulte a terra. Dia após dia, anunciai sua salvação, manifestai a sua glória entre as nações, e entre os povos do universo, seus prodígios. Refrão. O céu se rejubile, e exulte a terra. Foi o Senhor e nosso Deus, quem fez os céus. Diante dele, vão a glória e a majestade, e o seu templo, que beleza e esplendor. Refrão. O céu se rejubile, e exulte a terra. Agora temos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Capítulo 2, versículos de 22 a 35. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Glória a vós, Senhor. Vamos à proclamação do Evangelho. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou dois pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bem disse a Deus, Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus, Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, é o quinto dia, na oitava de Natal do Natal. Sábado, 29 de dezembro de 2018. Hoje, como eu já disse, é o dia de São Tomás de Beckett. Uma das escolhas mais felizes do grande soberano inglês, Henrique II, foi a do seu chanceler, na pessoa de Tomás Beckett. Nascido em Londres, de pai normando, pelo ano de 1177, ordenado arcediago e colaborador do arcebispo de Canterbury, Teobaldo. Na qualidade de chanceler do reino, Tomás se sentia perfeitamente à vontade, possuía ambição, audácia, beleza e gosto. Conforme as circunstâncias, você sabia ser corajoso, particularmente, quando se tratava de defender os bons direitos do seu príncipe, no qual era íntimo amigo e companheiro, nos momentos de distração e divertimento. O arcebispo Teobaldo, segundo o site do professor Felipe Aquino, cleofas.com.br, O arcebispo Teobaldo morreu em 1161, e Henrique II, graças ao privilégio dado pelo Papa, pôde escolher Tomás como sucessor à sede primaz de Canterbury. Ninguém, e muito menos o rei, podia prever que um personagem tão comentado se transformaria subitamente num grande defensor dos direitos da igreja e num zeloso pastor de almas. Mas Tomás já havia avisado ao rei, Senhor, se Deus permitir que eu me torne arcebispo de Canterbury, perderei a amizade de Vossa Majestade. Ordenado sacerdote, a 3 de junho de 1162, e consagrado bispo um dia depois, Tomás Beckett não tardou a indispor-se com o soberano. As constituições de Clarendon, de 1164, tinham atualizado certos direitos régios, abusivos e já em desuso. Tomás Beckett negou-se por isso a reconhecer as novas leis e escapou da ilha do rei, fugindo para a França, onde ficou seis anos no exílio, levando vida ascética no mosteiro Cisterciense. Estabelecida com o rei uma paz formal, graças aos conselhos de moderação do Papa Alexandre III, com quem se encontrou, Tomás pôde voltar a Canterbury, acolhido triunfalmente pelos fiéis, aos quais saudou com estas palavras, voltei para morrer no meio de vocês. Como primeiro ato, repudiou os bispos que haviam feito pacto com o rei, aceitando as constituições. E o rei, desta vez, perdeu a paciência, deixando escapar esta frase, Quem me livrará deste padre briguento? Houve quem se encarregasse disso. Quatro cavaleiros armados foram para Canterbury. O arcebispo foi avisado, mas ficou no seu lugar. O medo da morte não deve fazer-nos perder de vista a justiça. Recebeu os sicários do rei na catedral, vestido com os paramentos sagrados. Deixou-se apunhalar, sem opor resistência, murmurando, Aceito a morte, pelo nome de Jesus e pela igreja. Era o dia 23 de 1170. Três anos depois, o Papa Alexandre III o inscreveu no álbum dos santos. Outros santos do mesmo dia, Santo Trófimo, São Marcelo Acemeta, Santo Hebroufo, Beato Pedro e Venerável, Beato Pedro e Venerável, Santo Davi, Beato Henrique e Juan Requena, Beato Gerardo Cagnoli, Beato João Batista Ferreres Boluda, Beato José Peripina Narcher, Beato Guilherme Howard, Beato José Aparício Sancho. Portanto, 29 de dezembro, São Tomás de Beckett, rogai por nós. Shalom, a paz e Cristo, para você que acessa minhas páginas na internet. Reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio, canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel.